Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Soma Vila. Estamos iniciando mais um programa Prosa Política. Eu sou o Chicão Soma Vila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Piracuara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. São 11 horas e 14 minutos da matina. E lembrando que hoje à noite vou fazer uma live comentando sobre a possibilidade da candidatura à deputada estadual da Marli Paulino, prefeita de Pinhais, que está saindo da prefeitura, deixando a prefeitura para disputar, e sobre o ex-prefeito Marquinhos Tesseroli, aqui de Piracuara, que também deverá disputar também uma vaga na Assembleia Legislativa. Beleza? Bem, e para essa breve Prosa Política, na conexão de hoje, direto da cidade de Curitiba, que no último ano, completou 329 anos, está o Marcelo Marcelino, que já é conhecido da galera aí. Nessa mesma data, infelizmente, tivemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo e multiartista, que era escritor, poeta, artesão, enfim, Geraldo Magela. Nossas homenagens a esse mineiro, batalhador, cultural, e ele amava Curitiba, e, coincidentemente, veio a falecer no dia do aniversário da cidade de Curitiba, que ele tanto amava. Então, nós externamos aqui nossos sentimentos, a família enlutada. E, nos temas de hoje, nós vamos falar sobre que os bolsonaristas procuram subverter a ordem na República. Golpe militar de 31 de março será comentado também nesta live. Marcelo Marcelino, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Bom dia e um grande abraço para você e obrigado por ter aceitado participar dessa live novamente. Ok? Um grande abraço. Teu bom dia, por favor. Bom dia, meu querido amigo Chicão Somavila. Bom dia também aos telenautas que nos acompanham. Bom dia, meu querido amigo Chicão. Praticamente, quase que diariamente, as atividades do blog do Chicão, assim como também as suas lives já costumeiras, e danos já, né? Anos a fio fazendo lives, né? Já tem o know-how de entrevistar pessoas, fazer rodas de conversa com mais de um participante. Então, é sempre uma feliz... Uma feliz, digamos que... Consequência de um histórico de informação na ciência política e no jornalismo, né? Então, a gente tem que parabenizar quem faz um jornalismo alternativo, né? Um jornalismo que está sempre procurando criticar as bases convencionais das aparências, das superficialidades das notícias, né? Procurando levantar o que há de melhor para se discutir em termos da política da economia brasileira. Então, é sempre uma felicidade poder participar de um programa que já tem anos de audiência, de visibilidade, né? Por isso que eu falo que acho que a gente tem que valorizar muito os jornalistas que fazem esse tipo de trabalho, que não estão na grande mídia, nos grandes meios de comunicação convencionais, tradicionais. Então, é sempre bom estar aqui. E eu quero aproveitar a comentar sobre o Geraldo Magela, porque o Geraldo Magela, ele, de certa maneira, foi uma pessoa que... O meu pai, Valmor Marcelino, também ajudou a encaminhar a carreira de poeta, de escritor do Geraldo Magela. porque o meu pai é de uma geração duas vezes acima do Geraldo no sentido da sua chegada, né? Com o meu pai, ele, em 1930, hoje ele estaria com 92 anos de idade, 91? 92, isso mesmo. Completaria 92 anos de idade. Quem completaria 93 seria a minha mãe, agora, 5 de abril. e o Magela é da geração da minha irmã mais velha. Então, quando o Geraldo se apontou para trabalhar na prefeitura de Curitiba, ele é do concurso antigo ainda, nos anos 80, né? Como representante das artes, da cultura aqui da cidade, da nossa capital. e ele gostava muito dos saraus que eles realizavam, né? Em parceria, Fundação Cultural de Curitiba, né? Feira do Poeta, do Lago da Ordem, que ele conduzia bem. Quer dizer, é uma figura, assim, apreciável, né? Era uma figura apreciável, né? Infelizmente, nos deixou. Conheci muito o Magela. Nos últimos anos, estava com um problema de saúde sério, né? E isso foi comprometendo a sua capacidade de participar de algumas situações que envolvessem um dinamismo maior, né? Mas, mesmo assim, com a bengala que ele estava usando, né? Devido a um problema nas articulações, nas costas e tudo mais, na perna, ele estava sempre engajado. Ele tinha o prazer de fazer essas coisas. O Geraldo era uma pessoa que tinha na profissão, como funcionário da Prefeitura de Curitiba, na cultura, algo que lhe dava prazer, satisfação, além do salário, que é raro hoje, né? As pessoas hoje estão procurando sobreviver. Ele, não. Ele, além de procurar sobreviver com a maioria dos brasileiros, ele ainda tinha o prazer de trabalhar com aquilo que ele fazia. Então, essa homenagem ao Magela é uma homenagem mais do que justa, né? A uma pessoa digna, honesta, uma pessoa com princípios norteadores, assim, cruciais pra uma pessoa que vê nele alguém que ele pode se espelhar. E o Magela, certamente, é uma dessas figuras basilares como pessoa humana e como homem da cultura. Escritor de mão cheia, criativo, solidário, uma pessoa propensa a ajudar as pessoas que aparecem. Então, é uma falta que nos vai fazer o Geraldo Magela, certamente. Obrigado. 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 Está sem som, querido Chicão. Eu estava puxando um lance aqui do... Só para me apresentar rapidamente aqui, compartilhar tela aqui, onde, no dia 4 de julho de 2021, eu tive a grata satisfação de entrevistar ele, era meu amigo há muito tempo, desde o tempo que eu trabalhava no Jornal do Brasil, na década de... Final da década de 70, 77 até 80 e tanto, ele também trabalhou no Correio, trabalhou na aeronáutica. Então, daí, fizemos uma live muito legal, a Geraldo Magela, o poeta maldito e criador do Cutucando, tem histórias para contar. E aqui, aqui só bem rapidinho, aqui muito bem rapidinho... Eu fiz um curso de Correios, uma outra função, não de carteiro, e fui, durante 11 anos dos Correios, executante operacional, recebrava cartas para os carteiros. E a minha produção literária estava em evidência, eu escrevia muito naquela época. Literalmente, eu estava lançando um livro a cada dois anos, um livro por ano. Eu estava agitando, eu fazia varal de poesia na Praça Osório, varal de poesia nas ruas, discutiva, fazia passeata poética nas ruas, por exemplo, contra o mercantilismo do Dia dos Namorados. e com faixas, faltou até poeta perder a faixa nessa brincadeira. E fazia o Dia dos Namorados e ia para a Boca Maltita. O Zé Carlos Micelli, que ficava aqui no edifício de Jucas tocando pistô, ele agora deve ter falecido. foi embora para Portugal e estava com raiva, não sei como é a situação dele. Ele tocava pistô, música... Então, veja só, a gente teve a satisfação de ter ele no programa, era um amigo, e, para você ver, era um agitador cultural, que chama-se de agitador cultural, aquela pessoa que trabalha com várias culturas, com cultura, enfim, que está sempre agitando aqui e ali, o agitador, nesse contexto, não tem aquela conotação de mau elemento, não, porque tem muitas pessoas que podem confundir, por isso que a gente procura trazer informação legal assim, mas, você vê, ele era um multiartista mesmo. Então, deixa eu comentar uma coisinha rapidinho. Pois não, pois não, fica à vontade. É incrível que eu assisti essa live aí, daí você comentou que eu estava participando, como um telenauta, como a maioria das pessoas estão posicionadas aqui na live hoje, e aí ele comentou do pai nesse programa aí, ele falou do amor Marcelino, o qual ele tem uma enorme admiração. E um dia antes dele falecer, eu conversei com ele, pessoalmente, na noite anterior, nós nos encontramos, a gente se viu no centro de Curitiba, e aí ele estava tomando café, eu parei para tomar um café, começamos a conversar, e aí ele foi para casa, e aí ele faleceu à noite. Veja como são as coisas, não é? É verdade, e até, sinceramente, ontem eu fiquei assim um tanto, essa semana, eu fiquei assim, claro, a gente fica quando perde um amigo, uma pessoa que tenha representativo, dá uma pessoa querida, digamos assim. Até coloquei ali no meu História Música, a lista de Oswaldo Montenegro, só para, sei lá, alguma forma da gente até aceitar melhor essa partida dele, ao menos para mim foi isso. mas é o seguinte, vamos partir para a nossa luta aqui, como diz o outro, para os nossos assuntos de hoje. Você veja só, como diz o título, olha aí, o título da nossa live, os bolsonaristas procuram tumultuar, enfim, como é que diz, subverter a ordem na República, e você veja, começando por esse Daniel Silveira, esse deputado, sinceramente, delinquente, eu, na minha opinião, acho uma delinquência, o cara descumpriu uma ordem do STF, do Supremo, da maior, da mais alta corte brasileira, ao invés dele cumprir e depois contestar, logicamente, dentro dos preceitos democráticos, é o meu pensamento, mas não, eles, até pouco tempo, e ainda continuam pedindo instalação do AI-5, do AI-5, do AI-5, para tirar os direitos de todo mundo, e agora, no entanto, e cada vez que acontece alguma coisa, esse tipo de gente, como esse deputado, apela para quê? Para a democracia, apela para quê? Para a Constituição, apela para quê? Para a lei, para a ordem, entende? Então, é uma situação bastante estranha. Eu quero mostrar para você aqui, por favor, uma situação para depois você comentar. Olha aqui, no Correio da Amazônia, vem aqui, pastores oram por Daniel Silveira, enquanto ele se refugia na Polícia Federal, na Câmara. Está aí, os pastores rezando, misturando política com religião, praticamente, sei lá, tentando, talvez, implantar o fundamentalismo religioso nesse país, porque um deputado, uma pessoa que está fugindo da polícia, refugia na Casa de Leis e desafia a Alta Corte, é bastante estranho. o deputado Daniel Silveira da União do Rio de Janeiro, para onde o Moro está indo? O Moro está indo para a União Brasil do Rio de Janeiro. Ele se escondeu no plenário da Câmara dos Deputados, até que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reverta a situação, etc, etc, etc. Só que o Alexandre de Moraes já deu uma outra determinação, até criticou um pouco, fez umas críticas subliminares, ou diretas até, ao Arthur Lira, presidente da Câmara, que teria feito uns comentários dúbios ontem, enfim, e implantou, determinou uma multa de 15 mil reais por dia, por cada dia que o deputado deixasse de descumprir a determinação de colocar tornozeleira, pelos fatos conhecidos aí das ameaças que ele andou fazendo e depois que foi solto continuou fazendo também. Então, peço para você, como é que você vê isso? O STF está certo em fazer isso, não está certo? O deputado está certo em fazer isso, não está certo? Como é que você vê tudo isso, Marcelo? Olha, nobre Chicão e nós, nós aqui presentes nessa sala virtual todos, eu olho com muita, não só desconfiança, mas com uma certeza muito grande de que os papéis no Supremo Tribunal Federal e na Justiça como um todo no Brasil estão muito, não apenas equivocados, mas propositalmente avançando muito o sinal do que seriam as liberdades democráticas. Porque, apesar do deputado Daniel Silveira fazer parte do time bolsonarista de pessoas conservadoras, de pessoas conservadoras, reacionárias, pessoas que invocam a ditadura civil, militar e empresarial no país, essa questão de bloquear, impedir que os deputados se manifestem e as pessoas comuns tenham o direito de se estressar, por mais que a gente não concorde com elas, muitas vezes nem gênero, número e grau, como é o caso do Daniel Silveira, ele tem o direito de falar aquilo que ele pensa. O problema é esse, porque quando você bloqueia uma pessoa da sua liberdade de expressão, você está bloqueando de todo mundo. Qual é o critério adotado? Você não pode falar X ou Y, fica muito complicado. eu posso falar o que eu quiser, na verdade, só que eu tenho que arcar com as consequências. Isso, exatamente, essa pergunta que a gente fazia, vai ter que arcar com as consequências, né? Então, as consequências não cabem exatamente ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, a ninguém desses aí. Cabe à população questionar o povo ir de encontro ou não às suas ideias, às suas práticas, por exemplo, muita gente não sabe que na Inglaterra não existe caçação de parlamentares. Isso é uma questão que o Brasil criou totalmente errada. Só quem pode caçar um parlamentar é o povo que votou nesse parlamentar. Agora, sinto dizer, se for por isso, quantos a gente teria que caçar dos 513 deputados? Vamos pensar bem, alguns são bloqueados de falar, mas e o fazer? Quantos deputados do Congresso Nacional estão fazendo uma série de barbaridades há muito tempo e não tem punição para eles? Porque a punição, Chicão e amigos, ela vale para algumas pessoas. Por isso que esse questionamento é importantíssimo. porque muitos deputados já transgridem leis há muito tempo, por gerações, inclusive. É uma prática corrente. Agora, se você faz parte do centrão e está bem posicionado, bem sustentado politicamente, você fala um monte de barbaridades, você faz, o pior é fazer, um monte de barbaridades e não existe poluição para essas pessoas. Então, na verdade, eu sou totalmente contra a cassação de deputados, mas, ao mesmo tempo, se um deputado cometeu algum crime, ele deve ser julgado como um cidadão comum quando ocorre crime, mas a imunidade parlamentar ela permite que o deputado, senador ou qualquer outro político institucional possa dizer aquilo que ele pensa. agora ele vai ter que encarcar com as consequências, vai ter que encarcar com a questão que envolve a popularidade desse deputado, se ele tem adesão às suas ideias, às suas práticas, e tudo isso é uma discussão política, ela não pode ser jurídica. Essa questão que envolve prisão de deputados, bloqueio de contas nas redes sociais, isso é totalmente inaceitável, porque daqui a pouco, Chicão e amigos, vamos supor, o Chicão Somavila, ele coloca uma ideia para discutir e ele diz assim, olha, no Brasil nós entendemos que não conseguimos mais conduzir essa democracia que está aí, desta maneira, e quem sabe o regime de outra ordem, como o regime comunista, socialista, ou até mesmo a ditadura, possa tentar resolver o problema, mas é uma questão de opinião, eu posso não concordar com ela, mas eu tenho que ouvi-la para debater, é a mesma coisa que proibir o livro do Mike Kempf, do Hitler, eu não concordo com as ideias dele, mas eu ter acesso à literatura, ter acesso a posições políticas diferentes, fazem eu crescer politicamente, aprender sobre o fascismo, o comunismo, o socialismo, o nazismo, faz com que as pessoas aprendam a compreender o fenômeno sociológico, o fenômeno político desses regimes, desses sistemas. Viu, Marcelo? Marcelo, uma pergunta interessante nessas suas colocações, muito interessante, mas eu vejo assim, o parlamentar, o parlamentar, ele tem a imunidade dentro da tribuna, lá na tribuna, onde vai falar e tal, mas as declarações, é uma pergunta, não estou também querendo defender arbitrariedades, apesar de eu não considerar a arbitrariedade do STF, do Alexandre Moraes, em agir dessa forma, explico o porquê. Porque o deputado Daniel Silveira, ele veio nas redes sociais e gravou um vídeo ameaçando ministros, ameaçando ministros. Eu penso assim que a coisa, digamos assim, guardadas as proporções, é a mesma coisa que a lei do feminicídio, por exemplo, que ele proíbe que determinado companheiro chegue a tantos metros da ação, medidas, eu esqueço o nome agora, chegue perto, se aproxime da ex-esposa, etc. Mas, no entanto, essas medidas, volta e meia, estão sendo quebradas e acontece o caso fatal. O cara chega e mata mesmo a ex-companheira. Entende? Então, será que o STF não fez, não tomou, a medida não tomou como precaução estas medidas que o deputado, inclusive, foi uma coisa meio casada entre, que já vou mostrar aqui, entre as declarações do Bolsonaro ontem, também, lá no Rio Grande do Norte, e as declarações que o Bolsonaro vem colocando na mídia, de novo, qualquer, depois do escândalo do MEC, já veio, já foi para o hospital novamente e já veio de novo ameaçando da golpe, falando de novo, pondo em dúvida de novo, digamos, a inviolabilidade das urnas, etc., e tudo. Como é que você vê isso? Então, Naube Checão, essa questão é muito importante para a gente avançar algumas ideias em relação ao que a gente percebe sobre democracia. Esse exemplo que você colocou nos remete o seguinte. Para o Daniel Silveira, que é um sujeito do baixo clero, aí você tem uma determinação judicial. Vocês já repararam que para os filhos do Bolsonaro, que falam mais barbaridades do que o Daniel Silveira, não acontece nada? Como é que a lei vale para uns e não vale para outros? Como é que o Bolsonaro diz o que ele quer, o que ele pensa, e não tem nenhum tipo de contrapartida? Então, veja como, na verdade, é mais, Chico e amigos, uma retórica... É mais um seletivo. Então, é mais uma retórica do judiciário para dizer assim, olha, existem limites, a Constituição diz que não pode tal coisa, mas os filhos do Bolsonaro fazem isso à rebelia, há muito tempo. Então, eu acho o seguinte, enquanto uma pessoa tem uma retórica de dizer, olha, o Supremo é isso, o Supremo é aquilo, nós precisamos barrar o Supremo, isso, na verdade, é uma retórica para o seu público. Eles têm um público cativo, eles não são pessoas que se comprometem na prática com esse tipo de coisa. É mais para chamar atenção de um nicho político do que propriamente... antecipada. Desculpa, amigo, pode falar. Seria uma propaganda política antecipada? Claro, isso daí faz parte de uma retórica bolsonarista, que, na verdade, quem tem que decidir nobre, chicão e amigos é o público, é o popular, o voto popular. As manifestações populares têm que aprender a lidar com isso daí, lidar com esses antagonismos. Marcelo, mas esse tipo de atitude que, queira ou não queira, tem seguidores, enfim, todo deputado tem, o cara foi eleito tem, e foi eleito de forma democrática. É bom que a gente diga isso, né? Mas isso aí não incentiva a população, de um modo geral, a desobedecer ou a não acatar a lei, não incentiva a desvirtualizar a lei, alguma coisa assim? Você não vê alguma coisa nesse sentido? então, por isso que o debate da sociologia política é importantíssimo para a gente avançar nesses termos, porque vamos dizer o seguinte, eu, na minha posição, não só enquanto acadêmico, mas enquanto pessoa que faz parte da sociedade como cidadão, se perguntarem para mim, Marcelo Marcelino, você acha que o Supremo Tribunal Federal é democrático? A minha resposta é da taxativa, não é? Aliás, se perguntarem para mim, você é a favor do Supremo Tribunal Federal? Eu vou responder de maneira alguma, de maneira alguma, onze ministros que não têm nenhum tipo de voto popular que ficam ad eternum, eles se aposentam na função e ainda têm decisões monocráticas do Supremo Imperial? Não é possível? Marcelo, desculpe, é muito interessante. Então, você acha que o... Quer dizer, eu não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta muito interessante essas suas colocações aí, de uma forma sociológica, enfim, você então acha que o Supremo Tribunal Federal não deveria existir ou ele tem que modificar? Quais seriam essas modificações? Na forma como ele está, com onze ministros que parecem pessoas acima de qualquer suspeita, eles têm mais poder que o presidente da República que é eleito, por pior que seja o presidente, ele ainda é eleito. Esses ministros, eles são colocados por alguns governos e caso do Gilmar Mendes, desde 1998 lá, vai fazer 25 anos, vai se aposentar e tomando decisões que modificam a questão política no Brasil. Vamos recapitular no caso do golpe de Estado. eles votaram contra a Constituição, Chicão. Eles votaram a favor da prisão e condenação em segunda instância para prender o Lula de propósito, para não deixar o sujeito concorrer às eleições. E depois voltaram atrás quando o Lula foi solto, depois que passou as eleições, e daí disseram que não, tem que ser em quarta instância. como é que pode isso, Chicão? Marcelo, qual seria a alternativa para isso não acontecer mais? Para esses tipos de atitude, desde Daniel Silveira até prisão de Lula, etc., para não acontecer conforme a tua observação, que você acha que você não concorda, enfim, quais seriam as alternativas ou a alternativa para que isso não aconteça mais? Nesse nível do judiciário, essas pessoas devem ser eleitas por voto popular, como todos os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário. Nos Estados Unidos da América, em muitos locais, rincões, províncias, tem eleições para juízes, juízes locais. Então, você convocar juízes de governos para, inclusive, tomar decisões a critério da cabeça deles, de forma, inclusive, inconstitucional, como foi o caso nos últimos anos no Brasil, isso daí não tem cabimento. O Supremo Tribunal Federal se tornou uma monarquia absolutista, quase. Quer dizer, veja, é um argumento que não é um argumento de direita. A direita usa esse argumento, a direita bolsonarista. Mas, se esses ministros fossem totalmente favoráveis ao Bolsonaro, eles não reclamariam dos ministros, porque a reclamação deles é porque os ministros nem sempre estão de acordo com aquilo que eles prosseguem em termos de política. Agora, se a gente quer, de fato, uma sociedade democrática republicana, mesmo nos moldes dessa sociedade liberal burguesa, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos democráticos, incluindo os juízes, o poder judiciário, que tem que, inclusive, responder ao público, responder as ações ao público, e não se descanetear. Legal, deixa, para nós seguir em frente, deixa eu mostrar aqui, veja só, continuando aqui, a coluna do Reinaldo Azevedo, no UOL, Bolsonaro, ele diz aqui, Bolsonaro, um subversivo, Braga Neto, um golpista, Silveira, um abobalhado, diz ele aqui, tem a foto do Bolsonaro, está aqui, os ministros aqui, está aqui, Fábio Faria, à esquerda, Rogério Marinho, durante a visita ao Rio Grande do Norte, discurso segundo Reinaldo Azevedo, foi publicamente, foi explicitamente golpista, diz ele aqui, Daniel Silveira, deixa eu ler aqui, que fica melhor para mim aqui, Daniel Silveira, pontuei aqui na tarde de ontem, diz ele, não está sozinho, é um peão no tabuleiro de Jair Bolsonaro, que voltou a engrolar discurso golpista, no embate com Alexandre Moraes, eles todos sabem que vão perder a parada judicial, que está maior, deixa eu ver aqui, é uma tática, apostam que sim, que, perdão, apostam que, assim, acabarão ganhando a guerra, à medida que eventos como o estrelado pelo Pateta Fortão, referido ao deputado, exercitam os ânimos dos bolsonaristas, diz aqui, o fato de que buscam de caso pensado, o embate não pode levar Moraes ou qualquer outro ministro ao recuo na defesa da ordem legal, aí ele diz aqui, enquanto Silveira usava a Câmara como covil, Jair Bolsonaro pregava uma luta armada no Rio Grande do Norte, é o primeiro presidente da república a fazê-lo, à noite, o ministro da defesa, Braga Neto, possível candidato a vice-presidente na chapa do capitão, entre aspas, divulgou a ordem do dia, alusiva ao golpe militar de 64, trata-se de um daqueles típicos textões de tiozão golpista, e a matéria vai aqui, daí aqui, só para ler mais um pedaço para você comentar, luta armada, já volto a Silveira, diz ele aqui, diz o Reinaldo Aziver, convém condensar o contexto, a nota de Braga Neto concentra uma soma notável de delinquências, delinquências intelectuais e mentiras estúpidas, a maior delas nem poderia ser diferente, está na justificativa da quartelada a saber, diz o Reinaldo Aziver, aí ele põe aqui, em março de 64, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a ordem dos advogados no Brasil, as forças armadas e a sociedade em geral, aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para reestabelecer a ordem para impedir que o regime totalitário implantado no Brasil por grupos que procuravam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação. Aí ele, faltassem outras evidências, o fato de que o golpe triunfou praticamente sem resistência, expõe a mentira da história contada pelo general, diz Reinaldo Azevedo. Nem João Goulart, nem ninguém no seu governo defenderam que as políticas, que as dissensões políticas fossem dirimidas por intermédios do levanto. O Brasil teve uma presidente, Dilma Rousseff, que militou em grupos de esquerda que aderiram à luta armada, embora inexista registro de que ela própria tenha pregado em arma. Na presidência, jamais apelou qualquer discurso ambíguo que estimulasse qualquer resposta que não fosse pela via política. E por aí vai. A matéria é grande, mas deu para a gente ter uma ideia já disso. eu pediria para você comentar essa atitude de Bolsonaro e daí já emendar a tua concepção sobre o golpe militar de 64, que eu acho que caí bem já na própria resposta, sobre o golpe de 64 também. Depois a gente vai batendo um papo sobre isso. É com você. Então, essa questão que nós estamos discutindo aqui, eu acho que ela é importantíssima. porque ela tem como pano de fundo uma tentativa de desmistificar o que a gente considera como lei e ordem. Isso é uma lei e ordem burguesa, convencional e que serve seletivamente para alguns e não para outros, como eu mencionei agora há pouco. O caso dos filhos do Bolsonaro, por exemplo, só recapitulando rapidamente. Eles não tiveram nenhum tipo de contrapartida legal. que colocassem eles na parede. Então, quando você escolhe os bagrinhos, vou usar um termo popular aqui, os bagrinhos, eles usam como um instrumento de resposta midiática por parte do judiciário para justificar que o judiciário está usando da lei para impedir, bloquear que determinados indivíduos utilizem a palavra e utilizem a sua estratégia política a fins eleitorais, clamando por golpes militares, por tomada da força dos espaços públicos, a exclusão de certos ministros do Supremo. Na verdade, tudo isso é uma retórica. Eu acho que, por falar, ninguém pode ser bloqueado e impedido de falar. Agora, o que a sociedade precisa aprender, a sociedade em geral, é lidar com as situações contraditórias, as situações diferentes, que os coloquem em posições contrárias. Somente a política pode resolver isso. O Chicão, que é cientista político, sabe que a única maneira de nós resolvermos a política é por intermédio da política e não dos artifícios jurídicos, judiciais, porque a sociedade precisa se desenvolver. Assim como houve na Itália, nos anos 20, o fascismo e na Alemanha, nos anos 30, o nazismo, a sociedade teve que aprender, mesmo a duraspera na Segunda Guerra Mundial, a procurar colocar esse tipo de situação como se diz numa caixinha lá isolada, que não foi suficiente, porque ela está sempre de volta, tem sempre grupos aí defendendo a extrema-direita, mas somente a política, a consciência política popular, ela pode construir uma alternativa democrática para a sociedade. Então, a gente apelar ao judicial, a questões institucionais, é uma maneira artificial de lidar com a política. Ou a gente lida com a política na maturidade, do desenvolvimento da nossa consciência política, prática, ou a gente vai ficar reféns de instituições que também não são democráticas. Há já visto o exemplo do golpe de Estado no Brasil recentemente, com a utilização do Ministério Público Federal, com Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro, e com o Supremo Tribunal Federal num colúio nacional e internacional. Ora, como é que a gente pode acreditar nessas instituições que de democráticas não são nada? Pelo contrário, são antidemocráticas? Então, o nosso papel enquanto sociólogo e cientista político é discutir uma coisa, teoricamente, são os três poderes. A outra coisa é na prática, como é que isso se procede. Agora, emendando com a questão do golpe civil-militar empresarial, essa é uma parte da minha tese de doutorado, inclusive, que eu vou falar sobre os presidentes do Banco Central do Brasil no contexto do que eu chamo no título do meu trabalho ditadura civil-militar empresarial, ao qual nós temos aí uma, que foi citada inclusive pelo Reinaldo Azevedo, um grande esquema bem articulado que envolveu a CIA, o Pentágono norte-americano e várias outras instituições e empresários brasileiros para derrubar o regime regular, que de comunista não tinha absolutamente nada. Era um regime popular que tentava democraticamente, assim como os anteriores, conduzir a administração e a gestão política do Brasil. Nada mais do que isso. Mas que foi de encontro a questões que incomodavam a ordem burguesa pré-estabelecida há muito tempo. E aí se deu a justificativa da Guerra Fria, do socialismo, do comunismo. Nunca teve isso. Nunca existiu sequer um embrião de comunismo e socialismo no Brasil. Houveram grupos, assim como tem alguns partidos políticos que defendem algumas pautas de esquerda. Nada mais do que isso. Que é democrático, por sinal. Então, na verdade, esse tipo de menção ao golpe militar no Brasil é eleitoreiro, porque nós estamos nos aproximando às eleições de final do ano e a ala bolsonarista precisa defender suas pautas. Igreja, família, ditadura, pautas conservadoras. Mas, por exemplo, esses evangélicos, eles também só têm retórica. A prática deles é o roubo, assim como no Ministério da Educação agora, que foi muito claramente aberto a todos, a corrupção dentro do Ministério da Educação, com pastores evangélicos. Então, na verdade, é uma retórica, não é uma prática. Eles não são fiéis a Deus, coisa alguma, não são fiéis à família, não acreditam em ética e honestidade. Então, uma coisa são as questões teóricas, nas aparências. É como se a gente colocasse aquela analogia, Chicão, em Telenautas, do seguinte, o grande iceberg que é visto do Titanic. Ele é maior embaixo ou ele é maior em cima? Ele é sempre maior embaixo, ele não aparece. A questão da democracia no Brasil é assim com as instituições. Elas dizem uma coisa, praticam judicialmente uma coisa para, na verdade, justificar questões que não têm nada a ver com democracia e não têm nada a ver com a questão jurídica. Então, nós temos que discutir de fato que democracia é essa brasileira. Veja, o meu papel aqui é refletir discutir. Em momento algum eu estou fazendo menção a X ou Y. Eu estou colocando as questões para a gente aprofundar sociologicamente em que medida de fato existe uma democracia brasileira e se essas instituições são mais uma farsa representativa de uma democracia do que legitimamente popular e que defende a nação brasileira. Então, não é uma abordagem nem de direita nem de esquerda, é uma abordagem crítica do sistema geral que a gente precisa fazer toda hora, a todo momento. Deixa eu ver aqui duas participações, o Antônio Silva e Cristiano Pziza. Desculpe que eu pronunciei errado o sobrenome aqui. e o Antônio Silva ele fala mudando um pouco o assunto sobre a questão do deputado Daniel de não estar cumprindo a determinação do STF e isso pode deixar ele mais forte nas eleições. Nós falamos sobre isso Antônio Silva logo no início do nosso programa. Mas o Marcelo pode rapidamente dar uma resposta para o Antônio Silva. eu acho que fortalece sim, porque os deputados eles têm um nicho político. Aquele público alvo que ele quer atingir é justamente aquele pessoal que acredita nesse tipo de abordagem ditadura contra o STF a favor da liberdade de imprensa. Claro que isso é positivo, mas na maneira que eles querem é a liberdade deles, não é a liberdade do povo brasileiro. Então, é a liberdade que eles querem para utilizar isso como uma ferramenta política eleitoreira de organizar suas bases para as próximas eleições. E fortalece sim, porque ele não recebe votos do público geral, ele recebe votos de um nicho de mercado político. e aí ele só tem a ganhar com esse tipo de abordagem. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui um pouco uma matéria que eu peguei na internet aqui. É sobre a ditadura, enfim, do Brasil Cultura, golpe militar de 64, 31 de março, tem aqui, ditadura assassina, aqueles protestos estudantis dos intelectuais e do povo em geral, de uma parcela significativa do povo. Diz aqui, o golpe de 64, também conhecido como golpe civil militar de 64, foi realizado pelas Forças Armadas do Brasil contra o então presidente João Goulart. Esse golpe contou com o apoio de uma parcela dos quadros civis do país e foi articulado em 31 de março quando se iniciou a rebelião militar e 9 de abril quando foi publicado o ato institucional número 1. Comenta-se muito, Marcelo, que o golpe foi na idade de 64, mas, na verdade, disse que foi no dia da mentira, no dia 1 de abril. É verdade isso? Como é que você vê isso? Foi na virada do dia 31 de março para o dia 1. Na verdade, começou no dia 31 e atravessou a madrugada no dia 1 de abril. Aí, na verdade, a gente tem uma data de transição entre o dia 31 e o dia 1. E aí ficou essa questão. A gente chama Os Idos de Março e Os Ódios de Abril. Vou lembrar de um livro do meu pai, que é uma peça de teatro, inclusive, que teve no final dos anos 90, que era exatamente essa, Os Idos de Março e Os Ódios de Abril. Quer dizer, nós estamos no apagar das luzes de março e no início... Como que é o nome do livro? Uma dificuldade muito grande democrática no Brasil. Como que é o nome do livro? Os Idos de Março e Os Ódios de Abril. É uma peça de teatro, inclusive. Deve ter algum lugar na internet, deve aparecer, ou como peça, ou como livro? Uma menção a Valmor Marcelino, não é? Os Idos de Março e a Queda em Abril, não. E Os Ódios de Abril. Ah, aqui está... Tem aqui o livro Os Idos de Março e a Queda de Abril. Então, não é esse aqui. Né? Os Idos de Março e os Ódios de Abril. Ah, não, aqui está e a Queda em Abril. Então, não é. Os Ódios? E Os Ódios? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Os Ódios de Abril. Vamos ver o celular. Eu trabalhei nessa peça de teatro, inclusive. Ah, é? Deixa eu ver... Trabalhei na infraestrutura, na organização da peça. Foi em 98. Não está aparecendo aqui, não estou conseguindo. Mas, então... Mas, depois eu passo para você. Legal. Estamos aí com 50 minutos de programa e estamos chegando ao final aí, Marcelo. Beleza? Gostaria que você fizesse suas considerações aí para nós encerrarmos o programa. Beleza? Está ótimo. Então, mais uma vez, agradecer a tua chamada aí no programa, que eu sempre faço muita questão de participar quando você nos convoca, faz o convite. Há os terenautos que participaram, que depois, mais tarde, vão assistir essa live em algum momento. Sem dúvida. Depois vai estar aí. Então, e não estranharem o fato da gente estar colocando aquela pedrinha de dúvida na passagem de quem acha que as teorias estão todas elas dadas e resolvidas para responder aos anseios dos significados da democracia, dos conceitos, da teoria, porque, na verdade, a prática é que define o mundo. A teoria é importante, sim. Ela procura nortear alguns significados da política, mas ela precisa ser totalmente questionada como qualquer coisa no mundo, sejam professores, os escritores, a teoria, concordando ou não com ela. Mas o importante é sempre o questionamento para nós evoluirmos enquanto pessoa humana em todos os sentidos e ramos da vida, enquanto consciência filosófica e política no sentido mais amplo. Então, agradeço muito a participação aqui no programa mais uma vez. um grande abraço a todo mundo aí. E agora, no mês de abril, eu vou estar um pouco fora aí, eu vou abrir os trabalhos na Universidade Federal do Mato Grosso, agora, na segunda semana de abril. Eu sou um palestrante convidado, eu vou lá pessoalmente em Cuiabá, na UFMT, fazer a abertura lá da Semana Acadêmica de Políticas e Direitos Sociais da UFMT. E aí, eu vou ficar um pouquinho, o mês de abril, meio de molho. Legal, legal. Então, eu vou pedir para que você passe o link quando você dá palestra lá e tudo, para mim passar ao vivo no meu programa. Pode ser? Claro, maravilhoso. Legal, então. Tem, inclusive, a própria transmissão da Universidade, eles são dados para isso lá, sabe? é uma universidade muito bacana, muito, muito assim, relevante em termos de conteúdo produzido. Já participei algumas, escrevi alguns artigos lá, lá é sempre o pessoal muito competente na infraestrutura e vai ter link, daí vamos passar o link da chamada e do evento. Ok, valeu, então, um grande abraço para você, a vocês que nos acompanharam e vocês que vão assistir essa live mais tarde, um grande abraço a todos e um abração para você, meu amigo Marcelo Marcelino. Até a próxima! tchau, 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 tchau